Música 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 Eu vejo uma cor do céu, só eu sinto um perto de uma lua Vejo a mão na luz, vejo o mundo no céu, vejo o mundo no mar Que ela é meu amor, só me vê a mim, a mim que vivo para encontrar Na luz do seu olhar, rapaz, eu sinto um jeito Só sei que sou louco por ela, pra mim era linda demais E além do mais, ela é carioca, ela é carioca Oi e aí boa tarde, sou aqui na praia mesmo Ipanema, estou de camisa preta aproveitando o dia fresco Não é frio, é fresco só Mas bacana demais porque baixou demais o calor, graças a Deus Que são de um lugar que não sabia que existia nesse cantinho Não tinha chegado ainda Estou aqui nada menos e nada mais, se eu não acredito Estou com a homenagem que Rio de Janeiro e Ipanema fiz a Tuchubim Aqui a estátua dele, a escultura dele Mas estou achando, não sei dizer, Rio Para mim é ruim, para mim é ruim saber que uma escultura está no chão No chão mesmo, pode ser normal Eu vi outras esculturas assim e pode ser um jeito de fazer aqui Mas os próceres, muita gente, presidentes, bem ladrões Que são ladrões mesmo, delincuentes, históricos Que eles ficam em pedestais E uma pessoa que aportou tanto para a cultura brasileira e para a cultura do mundo Para o auge do Bossa Nova O auge do primeiro germen do jazz latino que foi a Bossa Nova Nos tempranos anos 60, antes que nos 70 Surgiram as bandas de jazz latino Que era de jazz afro-ruano mesmo Com muita descarga, muita coisa boa Mas o germen do jazz latino foi o Bossa Nova mesmo Mas para mim é um prazer, uma alegria Ver aqui a estátua de Antonio Carlos Lovino Um prazer mesmo para mim Estou com pressa, mas é aqui mesmo Vamos ver se dá para ver mais um pouco Aí em primeiro plano Antonio Carlos Lovino Muito descuidada de branco Mas... Era branca, mas... Mas... Con ferrugem É normal por... Por asalto mar, né? É a água, é normal Mas é um bonito homenagem mesmo Aqui está a praca Vou ler aí Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro É o tom Lovino Antônio Carlos Brasileiro De Almeida Lovino 1927 1994 O ano da morte dele Minha alma canta bello o Rio de Janeiro Prefeito da cidade do Rio de Janeiro Eduardo Paes Se fiz em dezembro de 2014 É bem nova A praia